Vamos fazer Eternos Namorados então? Pra quem não sabe, essa foi a minha primeira música, Eternos Namorados. Se você quiser assistir o clipe dela, eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu lancei o clipe dessa música. Você pode ver pelo Youtube e acessar em todas as suas plataformas digitais. Passo o tempo todo só pensando em você O seu beijo, o seu sorriso, jamais vou me esquecer Te quero muito amor, mas só se for agora Sem você aqui comigo, solidão me devora Você marcou a minha vida, também meu destino Você é a luz que ilumina sempre o meu caminho Te quero amor, mas tem que ser pra vida inteira Amar como eu te amo, juro, não é brincadeira Eu te amo, te amo Vou gritar pro mundo ouvir Em meus sonhos te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te quero, me amando De uma maneira tão louca Viver sempre ao seu lado, ser perfeito pra você Eternos namorados Te dar todo o meu prazer E beijar sua boca selando Esse nosso amor Foi Deus quem abençoou Um abraço a toda a galera aqui do meu condomínio Jardim do Bosque Você marcou a minha vida, também meu destino Você é a luz que ilumina sempre o meu caminho Te quero amor, mas tem que ser pra vida inteira Amar como eu te amo, juro, não é brincadeira Ah, eu te amo, te amo Vou gritar pro mundo ouvir Em meus sonhos te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te quero, me amando De uma maneira tão louca Viver sempre ao seu lado Ser perfeito pra você Eternos namorados Te dar todo o meu prazer E beijar sua boca selando Esse nosso amor Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Vou gritar pro mundo ouvir Em meus sonhos te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te chamo Eu preciso te sentir Em meus braços te quero, me amando De uma maneira tão louca Viver sempre ao seu lado Viver sempre ao seu lado Ser perfeito pra você Eternos namorados Te dar todo o meu prazer E beijar sua boca selando Esse nosso amor Foi Deus quem abençoou Foi Deus quem abençoou E beijar sua boca selando Esse nosso amor Foi Deus quem abençoou Eu preciso te mostrar